Niga, cume bebe, eu já frio a liga, me encasar pra rir Bussabe, boy da bitch, deve entrar fora de mim Esta de minha vontade, eu disse, eu me cria no gueto de BBC Essa é o povo pergunta, sou o mundo a zé Bussabe, não sempre não foi rico desse gueto Niga, tá frio a coisa, tá no peito Caça pra fora, pra morrer, pra Deus me ter respeito A minha real, niga, a mim tá morrer real Eu cria a foda, pra que as quicas tá contida na street Niga, me cria a rua, niga, morrer rua Caramba, morrer terra, pra morrer no bem de terra Não sabe que tudo que Deus faz, é por serra Mas, niga, se eu tá de fã, niga, você está bem por guerra Puta foda a realidade, esse que eu crê, oubi Na bota de fã, niga, você tá pensado, esse bem de longe Por isso que me dá pra escar, o cuza é mesmo assim Se buca pode, eu cuta, caba o joio pra mim Mamãe, deda, tag, live, me, em, oubi Por isso que tá frio, niga, oh, lá, é só me Dada, tem tudo pago, niga, missa na estrada Vem de aflama, cuza, é claro, oh, lá, é só me Niga, me é tudo pago, caba, cuza, é claro Que me é cifra tudo pago, oh Es que tá crê Ya, me é um pio, choque, le sonho sol bien Tu vois, olha, leve la mão, como ça, vai C'est bom, pago É isso que tá crê, pa mim rôda Nha manu, boussa vim, cachorra Nyor Deus, boussa vim, amadora Ndaku, minta, baby, nha vida, ntadora Ndaku, minta, cachorra Boussa vim, tamad, boussa vim, minta, dora Taku, minta, baby, boussa vim, te rola Dada, tag, live Es que tá crê, niga, eu farro, na mata, flota Bumita, baby, niga, minta, flota Fota que eu, niga, eu tomo um pede Onde que eu sou, niga, canta da boussa, crise Goussa vim, niga, minta, bumi, baby, vice Onde que me engrede Bumi, baby, niga, minta, ri Goussa vim, tente, chão, nilandir Dilanir, eu vou te dir Bumi, baby, ah, we fuck enemy Niga, só fala de nigo, blanca, cê-me, maca, cê-me, maca, cê-me, morde, diga, quenhor, teus, dog Niga, boussa vim, deda, tag, live Niga, minta, flota Niga, minta, flota, niga, manta, ni, pão, branco Niga, cê-me, duta, grita, capa, mora, esta, brandeira, vim, bofão Duca, tá, brigando, tá, criticando Cabo, deixando, cabo, matando Bumi, ô, deus, que tampão Comi, pão, baby, vim, essa puta, aza, fala de mim Tambor, vim, tente, baby, eu, niga, minta, flota Fota, niga, minta, flota, foco, enemy Bumi, 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 amigo, que fica inimigo Por isso, não dá flota, chico, sabe, com primo, memo, padrinho Por isso, não dá flota, você, vim, deda, nunca foi meu filho Por isso, não dá flota, você, vim, deda, nunca foi meu filho Por isso, que, minta, anda, o que é, se, que tá, pensa, nem, minta, na Holanda Niga, minta, com, minta, pinta, flota, tem, estrada, minta, manda Niga, rola, rola, iPhone, 10, 6, 5, S Niga, boussa, gnose, de que, espota, que, luta, frota, frota, luta, caga, nisso Dá-me uma, niga, exata, inveja Maki, duki, nior, Deus, tamo, cabufa, diga, deda-te, niga, entramenta, flota, rola Niga, bãe, nia, faça, é, mojinha, cabufa, diga, mamita, flota, rola Nia, mano, mica, pô, com, cami, sicara A mim é, tudo, pa, acusa, é, claro Mãe, luta, foz, nia, mano Amor, du mundo, que, te esquece Por isso, lá, como l'armêa Pô, e que era, simão, narra Ah, sim, que, pode, fazer o mal Sim, mami, interrola Niga, sim, que, te gosta Mare, de, amê, soja Sou junto, eu, curu, de, niga, só, tá, rola Culpa, é, cadê, mion, tá, reza Mãe, filhas, da, puta Esse, é, chou Esse, é, chou, é, sim, acida Gato, é, cura Mãe, tem, ramé, dinha, niga Acabou, fadiga, mesmo, se, é, contamina Nuta, deu, co, faca, narra, este, que, sai E, onde, a, fló E, a, minha, família, pa, enta, morre Pode, ser, pouco Mãe, tá, fló E, o, Deus, nem, sorte Pá, morre, não, tem, ninha, muda Tem, ninha, filho Esse, é, pouco Mach, e, vale Cabe, a, minha, louco Não, 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 sei Nem, cata, pensa, duas vezes Dinheiro, e, eu, cora, se, traz Sima, português Se, está, corre, do, e, o, documento, se, traz Mãe, me, cora, se, traz Pá, morre, meu, bom, rapaz Nem, cria, não, xe, co, ele Cabe, anta, morre, co, ele Se, vim, cã, boi Mãe, me, cão, espero Nenha, tiga, nele Pá, pô, de, eu, mostrase Tudo, pago, ele, ele Lé, ca, só, boca Ninguém cria, eu não é Portugal Boca com o chão, eu tenho ganha com o chão Chega na vida, não passa bem Boca a mente fala mal, me também tá falando bem Apenas eles que gostam Verdade, eu também, porque dão companheira pra costa? Esta dã, esta firã Isto ali, enfim Não sabe vida mesmo assim Por isso, ninguém tá escrevendo para descrever Agora fica poeta, de repente Hoje não está por ali, eu tô rolando na vida louca Me conhece mais no carro, para Mas nunca tão louca, não tem desbloca Movimento aquele, caba nunca choca Não vivi na barraca, com o puchoca Mas hoje não está ali, dentro do prédio Eu na moda, na bom casa Come, bebo, nunca tá fuma, coca Não tá coca, sim, caba, não tá puxa água Sacra pra vocês que gostam, pra morrer É tudo pago, que paga, é pago Caba, nunca se engasga Fistado, eu não tá jo, sim, mas quem está dentro Casa, tu toma banho, eu tá baga, niga Fistado, é sim, já daí é PBC Eu não tá com, eu não tá rica, sim, pra morrer Casca gosta de mim, tudo tá fora de mim Tá criticando a minha mãe, revivindo o que fazia Só eu, junto com a minha mãe, no will Eu só oficiar, eu não tô escrevendo, eu não tô curtindo Eu mori, cagou, cagou, cagou Isso não é tudo pago Depois, muitos pichos, niga, cagou Isso não é tudo pago Eu não tô com, eu não tô com, eu não tô com, eu não tô com Fale de mim, eu com ganha, sou braçai Muniquita vai ficar de puta, moca, bo mãe Cabo, boi, boi, boi Vamos a dizer, pra coi assim Desi baraco do servi Desi, nem vou, BBC, niga Se a praia não foi real Não sei, porque a minha se briga Quando eu pedi, desi, vamos a dizer, vou efeito, niga Niga, você tá da fala, não ganha, sei a mim Vista a vida, tu, niga, de pé, a ti, cabeça da rir Niga, ligando, vi na nista, hoje, só pali Niga, vista vinha, fiz assim, só na MOB Vista a vida, vem aqui, eu canto,ゴi, falei